Eu sou Márcia Fernandes, sou moradora da comunidade rural Noiva do Cordeiro. Aqui na Noiva do Cordeiro, temos um modo de vida bem peculiar. Somos uma família unida, que faz tudo junto, desde plantar as lavouras até a nossa diversão no dia a dia. O que eu posso falar é que além de tantas atividades que a gente tem como costura, a criação de galinhas, a parte artística, o principal da nossa comunidade é a lavoura. Aqui a gente planta de tudo praticamente. E é o nosso sustento, é a nossa fartura na mesa e também é uma fonte de geração de renda. Porque a gente tem a mexerica, que gera renda para todas as famílias da comunidade. E é uma vida maravilhosa. Ser noiva do Cordeiro é ser muito feliz, ser cercado de pessoas que você pode confiar a sua vida. E trabalhar junto nos mutirão, no dia a dia, plantando, colhendo, é a coisa mais gostosa que tem. Por mais que o serviço seja duro, é uma vida que eu nunca trocaria por nada. Eu amo ser produtora rural, eu amo ser noiva do Cordeiro.